Bom dia pra você, bom dia chefe querido, bom dia pra você, tomou pré-treino já? Bom dia, bom dia, bom dia, vamos conhecer o primeiro CT do Brasil da área de experimentação, se a Lohane não for atropelada pelo meu carro, Lohane, vocês sabiam que a Growth foi a primeira empresa do Brasil, que teve o CT de musculação no Brasil, sabia disso Lohane? Eles são top, como sempre saindo na frente, vocês vão conhecer hoje, é isso, quem vai treinar conosco? O chefe, ninguém melhor do que o chefe, não, é melhor que a Lívia tava atrás, ele apontou certinho pra ela, eu apresento tudo pra vocês, agora a parte do treino é com vocês, ele vai treinar, aí Edson que eu trouxe hoje, é ele que vai treinar, eu não, os dois, hoje um vídeo sobre treino para homens, olha só, esse B.O. é dele, não é meu, eu trouxe até minha matéria de trabalho aqui, Igor vai correr também? É, mas é do seu hoje, Igor? Vai! Aqui, aqui a boca! Com o shortinho, com o shortinho, vai botar o shortinho mesmo? Tem aquele shortinho que a gente bota no Loh aí? Eu acho que eu tenho, hein? É, a força e você também! Eu não! Claro de não, cara! A minha função não é essa! Vocês não querem ter o Edson do shortinho? Comenta aí pra mim! Comentem! Shortinho! Comentem! Shortinho! E para isso, quem eu trouxe a minha mais nova emprendimento, minha Mourja Fitness pessoal, Lívia, Silvia, Chassacelani, Chassacelani, Chassacelani. Olha, eu botei uma parede do sol na outra casa, né? A gente tem até, ó... Eu botei uma decoração... Eu sabia que você vinha, então eu botei uma estilizada aqui... Eu botei um jingombel ali pra fazer... Botei um jingombel? Não tinha isso aí, não! Isso aqui é pra criar? Não, isso aí não é pra usar, isso aqui é durada, não! Certeza? Ó, já foi pra criar! Cadê a jingombel? Ah, que lindo! Olá, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? É, vou botar meu presbietinho pra você... É, vou botar pra ele... Vou deixar o Edson com a ponta bem durinha, aperta bem minutinha... É o que eu pude dar esse ano, chefe! É... Tá me dando, tá vendo, né? Depois não... Ó, depois não chore! Amiga, relaxa! Presente não tem devolução! É, sim, ó! Presente não tem devolução, perdeu! Galera! Ah, não, então não! Ó, quem dá e toma! Ai! Olha lá! É quase o mesmo tempo! É quase o mesmo tempo! É quase o mesmo tempo! Quase o mesmo tempo! Fica aí, amiga! Dê o gorrinho logo! Vou arranjar um gorrinho pra ela! Vou arranjar um gorrinho pra ela! Aí você clica aí, Silvio! Aí você clica aí, Silvio! Amiga, amiga, mexe um double fist aí! Aí, então! Filta! Eu nem preciso de poupilho! Vou enfiar o meu na perna, tá? Ai! Por isso que se machuca! Pessoal, coisa simples, coisa pouca, né? Nada demais não, tá, gente? É só... Esse é o tamanho do cinto! Pensem em tudo de melhor! Na musculação disponível pra todos os atletas! Eu não sei se vocês sabem, mas aqui também tem o de visitação! Sabia disso, Luanga? Hum, que top! Você pode vir treinar aqui, né? Se não me engano, não tem um cadastro, mas tem de visitação específica! Eu acho isso muito legal, uma interação de grupo que faz! E eles têm um CT! Óbvio! Tudo temático! O quê? Azul! Nosso Azul Groove! Um azul desenvolvido especialmente pras máquinas da Groove! Gente, isso aqui é o famoso de um paraíso pro marombeiro! Tem todas as máquinas que você possa imaginar! E hoje, a gente vai dar um treinão aqui! E eu vou te mostrar todas elas! Eu nem sei o nome! Você começa a sentar e vira uma Disney World pra mim! De tudo! Um atleta que vai começar a treinar vai se preparar, por exemplo! Ele tem todos os suportes! Pra fazer todos os melhores treinos possíveis! Tudo tem mais nada! É o meu queridinho! Eu adoro! Bom dia! Bom dia! Olá! Tudo bom? Prazer! Prazer! Conhecer você pessoalmente! Tudo bom? Maravilhosa! Isso aqui é assustador! Isso aqui é pra gente fazer sumona, não, Rani? É! Eu não acho! Inclusive! Vamos fazer um sumô com isso aqui hoje? Agora! Eu acho justo! Pessoal! Isso aqui da Growth é muito completo pra todos os atletas, né? Eu quando entrei na empresa eles me contaram que foi a primeira empresa de implementação que fez um CT! Eu não sabia disso! Fiquei apaixonada! A Growth ela sempre sai na frente no sentido de querer agradar o atleta! Eu não tô falando assim em competição com marca! Não tem nada a ver sobre isso! Eu digo assim, na ideia de estar sempre apoiando o próximo! Exemplo, claro! O projeto Growth Evolution! A Growth é uma empresa que ela se preocupa muito em querer apoiar as pessoas que acreditam nela! Então você que consome nosso suplemento saiba que você também apoia as pessoas indiretamente! Isso é muito legal! Esse daqui foi construído com muito carinho pros atletas, pras gravações também obviamente, assim como toda empresa! Mas, com certeza, muito cansado no pessoal que às vezes tem muita dificuldade em pagar uma academia, em pagar uma suplementação! A Growth ela enxerga esses atletas, ela traz esses atletas pra cá, ela cuida desses atletas e muitos deles estão disponíveis no Olímpia! O que eu acho muito incrível, né? Bora dar um treinão então! Agradecer a minha casa, né? Que é a Growth que me apoia hoje! Nunca não sendo grata a todas as empresas que eu participei já na minha vida! Sempre serei muito grata! Mas hoje eu tô muito feliz na casa que eu estou! Isso é importante falar! Bora treinar Lohane? Bora! Então bora! Tem coisa que a gente aprende no amor, tem coisa que a gente aprende na dor! Eu tive um belo dia que eu tive um tombo, né? E aí eu fiquei com o seate conformado por um mês mais ou menos com o amigo! Mais ou menos! E eu não consegui treinar bem por um mês! E aí eu tive que reaprender a fazer aquecimento! Que é uma coisa que muita gente às vezes vai ali e bombeia dez vezes Ah! Tô aquecido! E aí vem a lesão e não percebe! Hoje, pra eu conseguir treinar com qualidade, eu tenho que aquecer! Muitas vezes, com aparelho sem peso nenhum! Muito fácil de eu fazer uma série, sei lá, de vinte repetições! Aí eu saio com o peso corporal! E aí, com o agachamento! Às vezes, eu faço uma passada com o deslocamento! Que eu vou me sentir aquecida! Quando eu me sinto realmente aquecida! Sem nenhuma articulação incomodando! Sem nada me incomodando! Aí eu começo a minha trem de musculação! Por que você tá me falando isso, Vivi? É simples! O aquecimento, ele pode ser uma série a mais! Uma série separada! Vivi, quantas repetições você faz no seu aquecimento? O suficiente pra eu me sentir aquecida! Quem fala muito isso é a professora Alessandra! Já foi do nosso podcast! Vivi, ela deu uma aula lá falando que o aquecimento não são X número de repetições! São X número de repetições que você se sente aquecida de fato! Quando você se sentir suficientemente bem pra um trem, você começa ele! Antes disso, por favor não! Você vai se machucar! O aquecimento, gente, ele prepara a sua musculatura pra ela receber aquele estímulo mais forte! Como é que você começa? Isso aqui ó! Importante lembrar! Você pode começar os movimentos mais curtos! Até você começar a pegar um pouco mais de amplitude! E aí você começar a aquecer um pouco mais! Ela começa o movimento mais curto! Nem chegando a 90 graus! E aí você vai até 90 graus e depois você começa a ganhar amplitude! E ainda assim você faz movimentos com peso corporal! Pessoal, a gente começou o aquecimento, agora eu vou aumentar um pouco a amplitude e a gente vai continuar aquecendo! E aí, bebê, tá cansada? Gente, hoje a nossa série! E aí, bebê tá cansada? Gente, hoje a nossa série! Uma série de... Com ênfase em glúteo! Mas teve muitos treinos com quadris! A gente vai fazer um vídeo separado, vocês só com o treino em si! Mas o vídeo de hoje foi pra mostrar pra você não só a área 51, mas a importância do aquecimento! Fica no canal! O próximo vídeo que vai sair agora é o treino completo pra vocês! Uma coisa eu posso te dizer! Tá dando certo! Eu fui fã! Tá funcionando! Ó, corre lá no site da Grof, cupomvivi! www.gsuplementos.com.br Site oficial da Grof, com tudo completo pra você! Desde vitaminas, a proteínas, até óleo de coco em lápis! Tem chocolatinho! Tem outros também, pra você, pra mulherada! Porque essas camisas são masculinas, mas servem super pra gente fazer aquele estilinho assim! E eu amo! Inclusive, tem um dia que eu botei um camisetão preto por baixo, com uma bota e sair super estilosa no fashion também! Tá? Fica a dica! Até o próximo vídeo, sai do canal! E o próximo vídeo é nosso treinão, viu? Tchau! Oi! Beleza! Quadra aí do teu rosto, dentro desse contorninho, tá? Pronto! Vamos ver se vai funcionar? Vai! Tá cadastrada? Ou tá barrada? Vamos ver agora, hein? Vamos ver agora se... Vamos ver se eu fui demitido ou não! Porque não tem no Harry Potter o chapéu seletor? É! Então é tipo isso aqui! Ele vai ver se você é digna... É, Edson! Eu tô gravando direto pra você! Vamos parar de graça! Agora o nosso sistema da Área 51, ele vai fazer uma varredura nos traços da Vivi, nos traços do meu filé, pra ver se ela é digna de adentrar no nosso CD! Oi! Eu comecei o vídeo falando que era maravilhoso! Tã-tã-tã-tã! Acesso liberado! Acesso liberado! Acesso liberado! Tá ligado, cara! Tá ligado, cara! Tá ligado! É, no caso dela eu não sei, hein? No caso dela eu não sei! Sobre Finória! Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovada em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Música 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 Música